Oi, tudo bem? Eu sou o Caio Smith. Seja bem-vindo a TMP Fan, fã de filmes e séries. Seja bem-vindo ao meu copo. A série que vai passar na madrugada na Rede Globo em 2020 é... A série que você estava passando antes é Perfect Trucks da Mente. É uma série muito boa. A série que vai passar agora é Quantico. Quantico é uma série de suspense e drama. Quantico tem 3 temporadas. A série tem 57 episódios. A série Quantico. A série foi ao ar dia 27 de setembro de 2015 a 3 de agosto de 2018. Alex Fares é uma recruta do FBI. Brilhante e inteligente. Que entra na agência após a sua graduação na academia do FBI. Mais tarde ela torna-se a principal suspeita de um ataque terrorista à estação de Grande Centrão. Quantico que teve inicialmente duas linhas do tempo. Que são do presente. Onde Alex escapa de uma captura para provar sua inocência. E o passado onde ela é treinada na academia e foi juntos dos colegas durante qual os detalhes da sua vida foram descobertos. A série Quantico foi nomeada a 4 Propeers Short Awards. Atriz Priti K. Chopra ganhou um prêmio de série. Atriz Priti Chopra ganhou dois prêmios. Quantico é a série que vai passar nas madrugadas. Se você gostou, curte, tripefã e ver filmes séries. A série passar é Quantico. Olá, querida. O que é isso?